Olá, bom dia família do artesanato, estamos começando mais um programa Arte na TV e com uma novidade, agora na web, no YouTube, no canal Rio Artes Manuais, um programa diário de segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã, você não pode perder, se inscreve no canal e receba todo esse conteúdo exclusivamente para você. E é isso aí, olha quem vem hoje por aí. Olá pessoal, eu sou Alda Soade, professora da Acrelex nas lojas Caçula. Hoje eu vou ensinar para vocês esse bonequinho de neve aqui, vestido de Papai Noel. Fiquem ligadinhos, que daqui a pouco a gente volta. A Caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem Caçula em Copacabana, Barra da Tijuca e você precisa conhecer a loja da Caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo o que você já conhece, maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio e agora a mais nova loja da Caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com E fique ligadinho na Caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Caçula. Tudo em um só lugar. Voltamos ao passo a passo. Vou ensinar para vocês essa pintura natalina. E vou mostrar para vocês primeiro os produtos que eu vou usar nessa pintura. Eu vou usar a tinta para tecido da Acrilex, tá bom? Tinta a vermelha. Eu usei aqui o vermelho fogo, o preto, o branco e o cinza, tá bom? E usei também o diluente para tecido, que é muito importante. Aquarela Silk, para dissolver um pouquinho. E também usei as tintas metálicas, tá gente? Eu usei a azul e usei o cereja. Vou finalizar a pintura com as dimensionais 3D. Aqui eu usei a branca metálica. E o verde... Esse verde é o verde abacate. Todos esses produtos vocês encontram na loja Caçula, tá bom? Então eu vou começar a pintura. Aqui eu já fiz uma parte para poder... Eu consegui terminar e vocês me acompanharem, tá? Eu vou usar primeiro... A gente usa primeiro o diluente, tá? Vocês usam um pincel de cerdas duras, tá? Recortado, lixadinho. Vocês vão passar primeiro o diluente. Diluente para tecido, toda a parte do tecido que vocês forem pintar. Mas não passem em muitas partes grandes assim... Vão passando o diluente aos poucos. Eu vou passar nessa parte aqui, que foi o pedaço que eu deixei sem pintar para vocês verem como é que eu faço, tá bom? Vocês vêm com vermelho, tá? Vem pela lateral aqui assim, ó. Para marcar ela, bem marcadinho. O diluente, ele ajuda muito na pintura. Porque ajuda a espalhar a tinta. Não precisa ficar aquela... Usar muita tinta. Você usa pouca tinta. E com o diluente você espalha. Fica uma pintura leve, não fica aquela carregada de tinta, né? Uma pintura dura. Ó, o diluente vai espalhando, ó. Tá vendo? Vocês vão... Vai e vem, ó. Pincel. Vão colocando mais tinta e vai puxando a tinta. Vê que eu não preencho tudo com a tinta. O próprio diluente que tá aí embaixo... Já ajuda a espalhar. Vocês podem molhar mais no diluente, ó. E espalhar. Também serve para deixar algumas partes mais claras. Usando ele. Então, essa é a base que a gente faz primeiro com a tinta, tá? A gente faz uma base. E depois nós vamos fazer as sombras. Que são essas partes mais escuras que vocês veem por aqui, tá? Eu já fiz na maioria das partes aqui, tá? Eu só deixei mesmo esse pedaço que eu não pintei. Para vocês verem como eu faço. Eu vou usar... Para fazer a sombra, a tinta metálica. A metálica cereja. É uma tinta muito bonita. Fica com brilho legal agora, ó. Para o Natal. Vocês pegam um pouquinho de tinta no pincel. E vai passar aqui na lateral. Tá bom? Passa. Para dar um tom mais escuro aqui. É a sombra que a gente fala, tá? Passa. Você passa a tinta. Dá uma limpadinha no pincel. E espalha essa tinta, tá bom? E já dá um tom mais escuro na lateral. Você usa pouca tinta. Se precisar de mais, vocês colocam. Vão usando pouca. Tá? Então, agora eu vou... Aqui eu já fiz a luvinha, né? Que eu fiz com azul metálico. Então, vocês vão aqui na luvinha e preenche. Uma tinta que espalha bem, ó. Vocês vão espalhando bem, ó. Então, aqui já está feita as duas luvinhas, tá? Eu trouxe ele bem adiantado. Vamos agora para os botões. Os botões vão ser pretos, tá? Tinta preta. Deixei o espaço deles aqui, ó. Só para preencher. Vamos lá de novo. Agora no segundo. Pode molhar no diluente. Espalha, ó. Com mais facilidade, ó. Terceiro botãozinho. Nós agora vamos fazer a parte do olho. Eu já fiz, né? Uma parte branca, uma parte preta. O nariz também fiz com preto. A boquinha também. Eu deixei semi-pronto. Para vocês verem, tá? Eu vou usar esse pincel filete e para o uso desse pincel filete nós precisamos diluir um pouquinho a tinta. A tinta preta. Aí a gente vai diluir com a aquarela silk. Para poder o traço ficar mais fininho, tá? Então a aquarela silk serve para isso, ó. Dá mais leveza aqui na tinta, ficar bem diluída. Para a gente conseguir usar esse pincel. Vou botar mais um pouquinho. A gente limpa o excesso. Pega o pincel, arrasta ele para tirar o excesso. E vamos aqui no olhinho, ó. Eu já fiz um olhinho. Já tenho um pronto. Só vou fazer esse para vocês verem como é. Ó, o pincel em pé. Fazer os cílios, ó. Abaçado aqui. Despuxa um pouquinho. Fica mais fácil de fazer porque a tinta está diluída, tá? Não é difícil. Às vezes as pessoas têm medo de usar esse pincel filete. Mas se a tinta não estiver diluída, realmente é difícil, tá? Agora vem para a boquinha. Já fiz uma parte aqui. Vou fazer o restante aqui, ó. Só puxar. Aí se precisar de mais tinta é só voltar. Pincel em pé. Pegar mais um pouquinho. Tá? Feita a boquinha. Aqui eu fiz a bochetinha. Botei bem pouquinho a tinta, tá? Só para vocês verem. Eu vou fazer esse lado para vocês darem uma olhadinha. Tira todo o excesso da tinta, tá? Todo o excesso. E vamos passar só um pouquinho aqui. Já está até um pouquinho. É porque eu já tinha adiantado. É só uma sombrinha. Às vezes a gente faz também com outro tipo de pincel, tá? Mas a gente se adapta aqui, ó. Bem pouquinho. Agora eu vou usar a dimensional, a branco metálico, tá? Porque eu usei aqui na parte dessa luva, no acabamento da roupinha dele e no gorro. Também é fácil. Vocês sempre verificam se a tampinha está bem fechadinha. Traga uma tinta assim para baixo, bota um pouquinho. E vem trabalhando aqui, ó. Eu trabalho com esse movimento assim, ó. Mas vocês podem fazer da maneira que achar legal. Essa tinta é muito bonita. Ela seca, ela fica com esse efeito meio relevo. Vocês puxam um pouquinho. Tá? Agora preenche aqui a parte do gorro também. Muito fácil, ó. Você não precisa pintar o fundo. Vai direto. Preenchendo. Com esse movimento. Fica bem bonito. A peça já vai se transformando, né? Agora para o Natal. Vocês fazerem umas peças bem bonitas. Com os produtos aí da Acrilex. Que vocês encontram aí nas lojas caçula. Com todos os produtos. Aqui a gente puxa, ó. Para dar um charmezinho aqui no gorro. Vocês capricham. Eu estou fazendo rapidinho. Que é para poder vocês... Conseguir terminar. E vocês verem tudo direitinho, tá? Aqui perto da luvinha. Que é a roupinha dele. Mesma coisa. Você enche. No mesmo movimento. Faz um acabamentozinho em toda a parte. E tem a outra parte para a gente finalizar essa parte aqui. É uma pintura bem fácil. Não é difícil. Com o passo a passo aí vocês... Conseguem aprender. Estão limpando de vez em quando. O bico para o traço também não sair muito grosso, tá? Aí puxa. Tá bom? Aí agora a gente vai usar a outra dimensional. A verde, tá? Aqui eu usei o verde abacate. Mas tem uma variedade de cores. A dimensional. Vocês podem usar a cor que vocês gostarem. E nós vamos, ó. Fazer essa parte do Feliz Natal. Tá? Eu já passei as letras aqui. Só vou cobrir. Não é difícil. De vez em quando vocês dão uma limpadinha no bico. Da tinta. Vocês podem variar aí os riscos, os detalhes. É sempre bonito. Tá? Não precisa apertar muito não. Ela já sai, tá? Vocês sempre mantêm a tinta embaixo, ó. De vez em quando vocês vão lá e puxam ela para baixo. Já estamos quase finalizando. Tá? E aqui na roupinha também, você pode dar uns detalhes com a branca mesmo também. Pode ser com a tinta branca ou com a dimensional branca. Eu vou usar a dimensional nessa parte aqui. Faço umas bolinhas, ó. Batidinho. Para enfeitar a roupinha dele. Essa tinta é muito versátil. Você... A gente faz muita coisa com ela. Tá bom? E faz o detalhezinho aqui do botãozinho também pode fazer com ela. A peça está finalizada. Espero que vocês tenham gostado. E deixem seus comentários, suas dúvidas aí no vídeo, tá? Para a gente. E até a próxima. Pois é, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Arte na TV. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. E olha, um lembretezinho. Se inscrevam aqui no YouTube, no canal Rio Artes Manuais. E garanta receber todo esse material exclusivo para vocês. Amanhã tem mais um passo a passo a partir das 10 horas. Espero vocês lá. Tchau. Programa Artes na TV. Oferecimento Tintas Acrilex. Produtos para Scrapbook, Toque e Crie. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. E aí E aí E aí Obrigado.